Música Eu sou a Liege, sou a Floema, formada em 2008 em Engenharia Agronômica, pela Exalc, sou mãe da Malu e do João e atualmente eu estou cuidando da área de sustentabilidade da Friboi, que é a divisão de pecuária da JBS. Eu estou como diretora e estou atuando nessa área há dois anos. Música Diariamente o nosso trabalho aqui é olhar para os nossos fornecedores, verificar o status socioambiental das fazendas que produzem a nossa matéria-prima, os animais que originam a carne bovina brasileira e garantir para os nossos consumidores, investidores, até mesmo para os nossos fornecedores, clientes, que o nosso produto não está vinculado ao desmatamento ilegal do Brasil. Além disso, a gente atua entendendo que não basta que a cadeia da pecuária bovina da JBS esteja livre de desmatamento. A gente atua combatendo o desmatamento também do Brasil, ajudando, fazendo parcerias público-privadas, trabalhando nessa área, atuando para que a gente possa levar para o campo condições para que os produtores rurais possam se legalizar, possam entender o que é o Código Florestal Brasileiro. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado trazendo mais informação para o campo, mas também auxiliando os nossos produtores. Música A Exalc me abriu muitas portas, me trouxe muitos amigos, muitas pessoas, contatos, mais do que o aprendizado que é, sem dúvida, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas para além do aprendizado, eu acho que o que a Exalc traz de diferente é esse relacionamento que a gente tem entre os Exalcianos, entre os admiradores da Exalc. Então, a contribuição que a Exalc me trouxe foi, na verdade, uma gratidão e um questionamento todo dia se eu, de fato, estou devolvendo para a sociedade aquilo que ela me deu, que foi esse conhecimento, esses contatos, essas amizades. E o trabalho um pouco desses alunos, que eu participei da Associação de Exalunos, participo da Fundação Agrisus, então a gente está sempre em contato com o meio acadêmico, com os alunos que agora estão cursando a universidade. E a tentativa é sempre levar essa consciência de qual o papel de um ex-aluno, um ex-alquiano, no dia a dia, enquanto sociedade, enquanto pessoa. Música O que eu posso dizer para quem tem alguma afinidade com essa área e deseja trabalhar nisso, é que tem que ter muita vontade de estar nesse lugar e de fazer a diferença, porque a gente trabalha numa área desafiadora e a gente precisa estar preparado e disposto para esses desafios que a gente vai enfrentar nessas áreas. E tem muito reconhecimento não só de si mesmo, mas reconhecimento do trabalho que a gente executa quando a gente consegue, de fato, demonstrar e aplicar o conhecimento que a gente traz da universidade na prática e traz os contatos que a gente teve na universidade, os amigos que a gente fez, para que a gente possa, às vezes, numa reunião, numa roda de conversa, conseguir destravar um processo que não estava andando, conseguir executar um projeto que a gente tinha vontade de executar, e isso é o que faz a diferença. Música